Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E hoje, um vídeo pra lá de especial e na correria, porque sim, acabaram de anunciar a data oficial de lançamento do novo God of War. Galera, God of War, Ragnarok, como vocês estão vendo aqui, chega no dia 9 de novembro deste ano, 2022, e o pau vai torar com Kratos, Thor e Companhia Limitada. Mano, eu tava em live, né? Eu parei tudo, falei, mano, para tudo, para tudo, eu tenho que gravar um vídeo e tal, eu tentei gravar em live, não deu bom. Mas eu tô gravando agora pra poder postar pra vocês, entender, ver quais são as novidades, o que eles postaram até agora, 11 horas da manhã. Do dia 6 do 7, né? Então, começou com a Playstation informando isso aqui, mano, ó. Disponibilidade, né, no dia 9 de novembro. Depois, eles postaram também, ó, um teaser. Tem já vídeo mostrando a edição de colecionador da coisa toda. E a gente vai dar uma olhada em todos esses detalhes, tá? Eu não sei se vai deixar abrido aqui, mano, o blog da Playstation. Mas talvez eu tenha recebido algum e-mail da própria Playstation no Brasil falando sobre a data. Deixa eu ver. Deixa eu ver rapidão. Que daí eu já coloco aqui pra vocês. Tá, aparentemente nada. Mas daqui a pouco a gente vê certinho. Vamos lá. Lançaram um teaser, tá? Um trailer e tal. E eu quero ver junto de vocês. Eu não vi ainda. Vamos ver se tem um esqueminha aqui pra gente mexer na legenda, né, ó. Legenda em português Brasil, ok, hein? Deixa eu pausar a música aqui pra gente poder ver o trailer juntos, cara. Nossa, eu tô animadaço, mano. Deixa eu colocar aqui. Beleza, aumentou. Bora ver, cara. Bora ver isso aí. Ah, não. Isso aqui é o... Espera aí, a gente já vai ver isso aqui também. Mas eu quero ver o teaser primeiro, mano. Ó, eu acho que tá aqui, ó. Inglês, legendas, português Brasil, ok. Vamos lá. Isso aqui que eu quero ver primeiro, ó. O que é isso aí? Quando você está no seu puro Quando o medo e a dor É um emprego que é muito alto para obter Lembre-se Você não é só em casa Rategia M para a matura. P***, mostraram o finjir! Mostraram o finjir, é isso mesmo?! Espere, 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 de novo. Cacetada, mano Lobo Fenrir, galera Olha que lindo isso aqui Olha o tamanho dessa bigorna, velho Que coisa mais linda, mano Olha isso, vai ter Fenrir mesmo Tá confirmado Ai, que delícia, cara Nossa, irmão do céu Vai ter Fenrir, mano E tá lindo pra caramba Bom, beleza Eles soltaram esse teaser Aí agora eu quero ver com vocês Isso aqui, ó Se eu não me engano Ó, esse aqui é o Cacet Nosso brasileiro responsável aí Pelo design e tal Dos personagens Inclusive quem fez aí o novo Kratos, né? E esse cara, se eu não estiver enganado Ele é o maluco que faz o Thor Na versão original Não sei, vamos ver Well, hello All you beautiful, amazing people out there I am Ryan Hurst I play Thor In God of War Ragnarok And I'm here today With Raf The art director For God of War Ragnarok Alright, so we're doing Unboxings today Correct? Yes Two We're doing The Collector's Edition And the Yotnar Edition Yep So tell me After working on this thing For so long What is it like To finally be able To share this With the world? It's amazing To share with the world I think it's been It's been a long time coming We have the fans of our fans And I cannot wait For people to experience the game Yeah I can't wait for you To see what we put together For the fans Like these are amazing So Fans of our fans I love it Alright, so we're gonna start With the Collector's Edition Alright, so tell me about this Yes, this is the Knowledge Keeper's Shrine The Knowledge Keeper's Shrine Yes We've seen this before In the game And we wanna make it An experience So everything about this Is There's secret compartments And everything Secret compartments You had me at secrets Alright, so I'm guessing That this top comes off Alright, beautiful So Let's start with this Yes, we can start With a Dwarven Dice Set In the Collector's Edition Nossa, galera Eu quero isso Look at that Imagina esse cara fazendo Thor Mano, olha a voz dele Both in the Collector's Edition And the Jotnar Edition Okay The second is coming out Alright, who's this? Last game Matreja has carved The wooden toys And this kind of Complete the collection Again, all of these Are kind of solid And heavy too Which is great Alright, and I'm guessing That this is The Steelbook Yes Wow Gorgeous artwork On the front Take a look at the back Steelbook display case Both in Collector's Edition And the Jotnar Edition Oh yeah, so that kind of Continues the story We've We told before In addition to These physical items Both the Collector's Edition And the Jotnar Edition Come with a voucher code For the loadable content Including the full game For PS4 and PS5 Okay A Cradle's Darkdale armor Darkdale Axe Grip And Darkdale Blades Handles Okay Parou aqui Olha aí galera Nossa mano Ó Conteúdo né Pra gente poder baixar Provavelmente vai ter também Isso aqui Nas edições digitais Tá Não sei A gente vai dar uma olhada Depois pra ter certeza Mas olha aí Uma Como é que é As vestes de Vale Negro Vale Negro Eu acho que é isso Pro Pro Kratos E pro Atreus Ó Tem uma Uma ombreira Pro Atreus Agora também Pô Legal Nossa O Kratos Nessa armadura Tá muito bonito Caraca Nossa galera Vamos lá Vamos lá Ó Vai ter A trilha sonora Isso aqui É o conteúdo Digital Que vai vir Nessas coleções Que eles estão mostrando aí Tá A trilha sonora Tema Avatar E Que É isso aí mesmo Temas Avatar Ok Beleza Ok Então agora Estamos abriendo O Shrine do Knowledge Keeper Nossa Que da hora Vamos ver um pouco mais sobre a história Meu Deus Beleza Beleza Desenso Beleza E se você encontrar Aquele pequeno More secret Compartments Ah Yes Yes My old friend Now tell me Who this is So this is The 16 inch Mjolnir replica Yes Both the collector's edition And the Jotunar edition This is solid It has weight To it It's got balance To it The attention To detail Is phenomenal Oh my gosh We've seen this On the review trailer And it's It looks awesome Yes it does Nossa Ok So that is The collector's Oi Tá arrepiado Now let's look At the Jotunar Jotunar Vamos ver o que vem a mais Yes Ok So the top Comes off I'm guessing Yes The Knowledge Keeper's Shrine Ok Alright So we have The same figurines We got the Vanyard Twin carvings And the Stillbook Display Case Ok Send those before And the Sermon's Vanier We have both These in both editions Yes And the Steelbook And similar to the Collector's Edition A voucher code for Deloitable content Will be included Which will have Full game PS4 and PS5 As well as These items Now what's different This is the The Brock's Dice set In the Jotunar edition These are different Dice Let's take a look Yes Dados diferentes Alright These are gorgeous Now if we pop this open Ok Oh another secret compartment Alright Yes So this is particular To the Jotunar edition Yes Yo This is the Falcon Bear and Wolf Pinset In the Jotunar edition Ok These are heavy In the middle Representing our Heroes Alright These are gorgeous This is the Falcon Right Yes Falcon represents Faye And we have the bear For For Kratos And in the middle The Wolf For Atreus You can kind of tell Also like mixing Of those materials Man Faye vai aparecer These are heavy Alright What's next Next is the Legendary Dropnir ring In the Jotunar edition Yes The ring My favorite part Don't worry Oh Alright Look at this Yeah The Dropnir ring Is a ring From Norse mythology Beautiful Alright Next Alright So we got The Yggdrasil cloth map In the Jotunar edition Ok Which is awesome quality As well And we're really excited For the fans To explore all the realms And kind of see They laid out On the On the The world tree Mmhmm Attention to detail Is beautiful Every piece of artwork All the ruins on there Gorgeous Alright You get all of this stuff I want all of this This is so This is so Dope Alright So now let's look Inside the Knowledge Keeper's shrine Yes If we open this again Mmhmm And this one There's an extra secret compartment An extra secret compartment A seven inch vinyl record Featuring the music By Bear McCurry In the Jotunar edition Look at this Amazing soundtrack Amazing soundtrack But also beautiful artwork I love the soundtrack Me too I love the soundtrack All right So I will do this part All right There it is There it is Again has a hefty Hefty weight to it Solidly balanced Beautiful craftsmanship That's the 16 inch Millennial replica Loving it I can already see this On my mantle And on the mantle Of very many Many fans We got all of these things I want all of them I'm taking all of them You can have them I can have them He said it You heard it folks That's the Jotunar edition That is the Jotunar edition Nossa Que coisa mais linda Galera Olha isso A edição Jotunar Well Thank you so much For hanging out Everybody For the unboxing Of the collector's edition And the Jotunar edition We are super excited To finally Be able to share This with all of you Fans And for all of you To experience God of War Ragnarok A voz Esse cara Man Nossa Cara Ô Noia Passa jus E dia 15 Já vai poder Fazer A pré compra Mano Esse cara Na voz Nossa Noia Você vai ter que penar O cara Tem uma voz Do caramba Mas o Noia Manja muito Não é possível Ó Aqui Dá pra ver Algumas outras Novidades Galera Deixa eu mudar A tela aqui Pra ficar melhor Aqui ó Ó Já tá disponível Pelo menos né A gente já consegue ver Alguns outros mimos Tá Que a versão padrão Aparentemente né A chamada aí de Edição de lançamento Launch Edition Ela vai trazer Junto consigo aí ó A Do Uma armadura Um set Né Pro Atreus E também pro Kratos Chamado Armadura da Neve Eu acho que é isso Armadura da Neve Dá pra aumentar um pouquinho Dá até pra aumentar Mas fica um pouquinho ruim Né Olha aí Armadura da Neve Depois nós temos A edição Digital Então olha aí galera Quem fizer o download Né Quem comprar o game Na versão digital Vai ter aí A Deluxe Né A Deluxe Edition Vai ter também Esses mimos Que é basicamente O que vem de conteúdo Pra download Nessas edições de colecionador E a da Jotner também Que é um livro Da Dark Horse O game pra Playstation 4 E Playstation 5 E essa armadura Darkdale Que a gente viu lá Na apresentação Agora há pouco Pros dois personagens Fora A edição Darkdale Também Pras armas do Kratos E esses outros mimos Aqui Ao lado A edição De colecionador Como vocês viram A edição Jotner Nossa velho Galera Se eu contar pra vocês Mano Vocês vão me bater agora Se eu contar pra vocês Que eu tenho a edição De colecionador De God of War E eu nunca abri Nem Nem pra nada Nunca abri Vocês acreditam mano Eu mereço uma porrada Juro pra vocês Ó Deixa eu ver se eu consigo Tirar aqui Pera aí Deixa eu fazer um corte Aqui Vou mostrar pra vocês Ó pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Mano Pra vocês Eu não tô muito Ó Tá aqui ó Eu tenho a edição E eu nunca abri Mano Eu nunca abri Nunca vi nada Vou ver Ai caramba Rasguei o bagulho E eu vou abrir Pra poder Tá colocando Eu me mudei Faz pouco tempo Vocês tão vendo aí Atrás que tá mó zona E eu vou tá arrumando Meu setup aqui E vou tá abrindo Ó Pra quem nunca viu Essa é a edição De colecionador Opa Foca aí Foca aí Ih não foca Mas ó Essa estátua Aqui que vem Manos E eu vou tá Eu vou tá fazendo Bonitinho Unboxing Não sei se eu posto No instagram Ou aqui mesmo Mas aí eu Eu coloco pra vocês Vocês já devem conhecer E tal Mas eu particularmente Eu nunca abri Não sei nem como é que tá Esse negócio aqui dentro Mas eu faço Essas edições Elas geralmente São um absurdo Elas são muito caras Aqui pra nós brasileiros Essa daqui eu comprei Pra vocês terem uma ideia O jogo Ele é de 2018 Essa daqui Eu comprei No início desse ano Do ano passado Se eu não me engano Porque um cara Tava vendendo Desesperadamente Precisava de grana E eu sempre quis E ele vendeu Por um preço Que não existe Tá ligado? Um bagulho muito Muito baixo Falei Pô, vou pegar Mas cara Isso aqui Vai tá chegando Aqui no Brasil Dois, três, quatro Pau Eu lembro que o do Resident Evil Cara Os caras tava fazendo Importação por cinco mil Então não vale a pena Por menos que isso Você consegue um machado Exatamente igual Esse aí Com uma galera Que já faz Por aqui no Brasil Mas enfim É sempre legal Ter uma edição De colecionador oficial Isso é Indiscutível Deixa eu ligar Aqui o console Manos Que eu quero ver Se já tem Se já tá disponível A pré-venda O valor Tudo bonitinho Eu sei que Como a gente viu No vídeo Dia 15 Já vai estar disponível Pra galera comprar Essa edição De colecionador Mas eu não sei Se já tá disponível Aqui Vamos ver agora Se já tá disponível Aqui A deluxe E a versão A principal Base E os valores Também Vamos dar uma olhada Vamos ver se já Tem agora nada Tá Vamos caçar lá em cima God of War God of War Nada? Não é possível Ué? Será que os caras Estão atualizando Mano? Será que os caras Estão atualizando? Vamos dar uma olhada Aqui Jogos de PS5 Acho que aqui Só vai ter lançamento Não, cara Tem uns bagulho Que ainda não foram lançados Aqui Então vamos ver Vai Será que não tá achando Né, meu? Vamos ver Cara Não tem Eu acho Que estão atualizando Pra colocar preço Essas coisas Peraí Vamos ver no site Então Aqui Aqui Não é Faz assim Vamos ver no site Vamos ver no site Ó Tem algumas coisas aqui Que a Playstation Brasil Já soltou, né? Vamos dar uma olhada Também Mas peraí Deixa eu só abrir o site Eu já mudo a tela Pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui God of War É, cara Eu acho que eles estão atualizando Porque até o momento Até o momento Não tem Não tem informação Deixa eu mudar a tela aqui Pra que vocês possam ver também Ó Ou eu não tô sabendo procurar Não é possível Mas ó Aqui a Playstation Soltou aqui no blog deles Algumas informações E tal Tem até algumas imagens Ó Pra variar, né? A edição de colecionador Não tá disponível no Brasil A gente já imaginava É... Não deixa clicar? Muito bem Muito bem Deixa eu ver se eu abrir a imagem Em outro lugar Ele... Nossa, não Tá horrível isso aqui Mas ok Confira o nosso post Deixa eu ver Pra dar uma olhada As edições Incluindo bons Preventos Serão disponíveis Ah, então é isso mesmo Galera É dia 15 de julho Que vai estar disponível Tudo, tá? Então dia 15 agora Tá fora lá então Por causa disso Dia 15 que vai entrar Pra todo mundo Eles fizeram outro post Aqui mostrando As edições Que a gente já Mostrou pra vocês também Legal, legal A edição de lançamento De God of War Vem com voucher Tá, beleza God of War A versão standard Digital e física Vem com jogo completo Se comprar a versão standard Ah, olha aí Pessoal Se comprar a versão standard De God of War Ragnarok Pra Playstation 4 Olha aí Você pode fazer o upgrade Pra versão de Playstation 5 Por 50 contos Só que eu não gosto Porque muitos dão isso aqui De graça Mas os caras cobram ainda Mano, eles já falaram Que iam cobrar mesmo E realmente estão cumprindo Com o que eles falaram Olha aí Comprou a versão de Playstation 4 Mais tarde Você comprou um Playstation 5 Pra você jogar As versões De Playstation 5 Com os recursos Novos Pro DualSense E tudo mais Você vai fazer Por 50 conto Tá Aqui tá mostrando Mais em detalhe As coisas Tal Vou deixar o link De tudo isso aqui Pessoal Pra vocês Tá Mas basicamente É É o que a gente Já falou aqui Tá bom meus lindos Então é isso Nós vamos ficando por aqui Obrigado por tudo Comentem aí O que vocês acharam Beleza? Valeu Tchau Tchau Amém.